A história de hoje foi revelada apenas recentemente. Conforme vários de vocês sabem, muito do que aconteceu em Chernobyl ficou oculto por muito tempo. Aliás, os soviéticos tentaram ocultar até mesmo o próprio acidente. Ele só veio à tona porque detectores de radiação da Suécia perceberam algo anormal e, a partir disso, questionamentos foram feitos até que se chegou à conclusão de onde poderia ter acontecido um acidente. Pois bem, com o tempo, muita coisa foi sendo revelada, mas havia uma incógnita. O que aquele caminhão laranja Mercedes-Benz estava fazendo na sala dos reatores? Como ele foi parar lá? E o que aconteceu com o motorista e demais pessoas que o operavam? Senhoras e senhores, fiquem agora com uma das histórias mais incríveis sobre motores. Fala, meus amigos! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal para mais uma história. E hoje a história está incrível e, por isso, eu já quero contar com o seu like, com a sua inscrição no canal e, ao final do vídeo, um comentário para ajudar a engajar aqui comigo. Eu não gosto de enrolar, mas antes eu quero deixar um recadinho. Agora você pode ser membro aqui do canal. Isso mesmo, cara. Além de você curtir o conteúdo do canal e ter vantagens exclusivas, você ainda ajuda o canal a crescer, a investir em um equipamento melhor e uma edição mais aprimorada. É um valor meio simbólico, eu acho que é a partir de R$ 7,00, se eu não me engano, mas já ajuda muito o canal. Então, se você gosta muito de história automotiva e quer contribuir com o canal, torne-se membro clicando abaixo. Muito obrigado e vamos lá para esse vídeo que está incrível. A usina de Chernobyl começou a ser construída em 1970, depois que foi escolhido um local adequado nas margens do rio Pripyat, na região de Kiev. Isso porque as usinas nucleares precisam de muita água para diversas funções, inclusive para resfriar os reatores. Junto à usina, foi criada uma cidade também chamada de Pripyat, que serviu tanto de morada para trabalhadores durante a construção, como posteriormente para os funcionários. Pripyat ficava a uns 3 quilômetros da usina, mais ou menos. Para você se localizar, a usina estava a 11 quilômetros da fronteira entre a Ucrânia e Belarus e 110 quilômetros da capital Kiev. Sete anos depois, as unidades de energia começaram a ser colocadas em operação. Em 77 e 78, as duas primeiras e a terceira e quarta unidades geradoras de energia em 81 e 83, respectivamente. No dia 26 de abril de 1986, por volta da 1h23 da madrugada, durante um teste mal sucedido, duas explosões ocorreram na usina nuclear de Chernobyl e alcançaram o nível 7 na escala internacional de eventos nucleares. Esse é o nível mais alto da escala. O problema aconteceu no reator 4 da usina. Mas, afinal, o que o caminhão laranja da Mercedes estava fazendo lá, exatamente nessa hora? Em 2021, a KGB lançou um documento chamado dossiê Chernobyl, onde eles demonstravam os diversos problemas que a usina tinha. Ali, a KGB demonstrava que, desde o início, na construção, a usina já tinha graves problemas, que iam desde o desvio de materiais de construção por parte de funcionários da usina, tubulações que chegavam fora das especificações, concreto e aço de má qualidade e equipamentos ruins. O famoso acidente que aconteceu em Chernobyl não foi o primeiro, foi o último, porque não teve mais como seguir com a usina a partir daquilo. Mas, antes dele, já tinham acontecido vários acidentes, que nós nunca ficamos sabendo, ou porque tinha o menor potencial ofensivo, ou porque, simplesmente, o governo encobriu. A usina contava com quatro reatores, conforme eu já disse. Eles eram do modelo RBMK-1000, sendo que cada reator tinha duas turbinas, portanto, oito turbinas no total para quatro reatores. Esses reatores eram considerados extremamente confiáveis, a ponto de terem sido premiados internamente pela sua qualidade. Mas eles não eram exatamente iguais, e é por isso que esse caminhão foi parar lá. Os reatores 1 e 2 utilizavam turbinas que eram muito boas, uma qualidade excepcional. Só que, por isso, elas eram muito caras. Então, a empresa que fazia essas turbinas decidiu baratear os custos na produção das turbinas, utilizar material de pior qualidade, metais de pior qualidade. Eles economizaram no metal de uma turbina de um reator nuclear. Tudo errado. E essas turbinas foram parar nos reatores 3 e 4. Ou seja, o reator 3 e 4 tinham turbinas defeituosas já desde o início. Já nos primeiros anos de operação, foi notado que essas turbinas de menor qualidade tinham um defeito crônico, sendo mais sensíveis às condições de operação e, como consequência, um maior nível de vibração dos suportes dos mancais. Essa vibração precisava ser constantemente corrigida, mas, depois de um tempo, ela sempre voltava a aparecer. Ou seja, é como você fazer balanceamento de geometria no seu carro. Depois de um certo tempo, você vai ter que fazer de novo, porque ele vai desbalancear. A mesma coisa ali. A turbina desbalanceava, tinha que ir alguém lá para balancear de tempos em tempos. A usina de Chernobyl não era a única a utilizar esse tipo de reator. Então, os soviéticos montaram uma equipe de operadores de turbina que iam de usina em usina fazendo esses reparos. E, para isso, comprou da empresa suíça Vibrometer uma espécie de laboratório móvel de vibração, que foi montado em cima de um chassi da Mercedes-Benz. Esse laboratório móvel era caríssimo e era muito bem cuidado pelos seus operadores. Não só pelo custo, mas porque era algo totalmente inovador. Era tecnologia ocidental, algo raro de se ver na União Soviética. Esse caminhão tinha como base a cidade de Kharkiv e de lá percorria as usinas de toda a União Soviética prestando assistência. No dia 17 de abril de 1986, o engenheiro-chefe de Chernobyl entrou em contato com os técnicos, informando que seria feito um teste e uma parada no reator 4 entre os dias 25 e 26 e que era necessário aproveitar o momento para recalibrar a turbina do reator. O grupo, então, se deslocou para aquela que seria a sua última missão. Faziam parte dela os engenheiros Kabanov, Popov e Savenkov, mais o motorista do caminhão. Chegando à usina, uma porta foi aberta e o caminhão entrou na sala das turbinas. Parou próximo à turbina 8 do reator 4 e começaram os testes quando, a 1h23 da madrugada, deu-se a explosão. A onda de choque da explosão afetou a sala das turbinas, quebrou o telhado e espalhou muitos destroços. Estourou também a linha de óleo de uma turbina, o que fez jorrar uma mistura de óleo com água quente e pedaços de grafite do reator, além de combustível nuclear. O local ficou caótico. Chamas, cinzas e jatos de pó de grafite radioativo imediatamente tomaram o ambiente. Na hora do acidente, nem os engenheiros e nem os funcionários da usina se deram conta do tamanho do perigo que eles estavam expostos. Acho que por ser um momento de apavoro até você entender realmente o que está acontecendo. Então os engenheiros ajudaram os funcionários a apagar o incêndio, inclusive, sem se dar conta que estavam recebendo doses cavalares de radiação. No meio de tudo aquilo, Savenkov foi o primeiro a se sentir mal e foi levado pelos dois outros engenheiros para fora. Mais tarde, se descobriu que isso não adiantou muito, já que o local onde as pessoas ficaram esperando socorro do lado de fora também estava com doses de radiação altíssimas. No fundo, ninguém tinha a menor ideia do tamanho e da gravidade do acidente. Muitos nem sabiam como a radiação era prejudicial. Os três engenheiros estavam entre as pessoas mais expostas à radiação na hora do acidente. Permaneceram um dia no hospital de Pripyat e depois foram levados de avião ao sexto hospital clínico que ficaria famoso no mundo inteiro. E lá veio o temido diagnóstico. Savenkov e Popov tiveram doença aguda da radiação de primeiro grau, portanto, mais grave. Jakabanov, de terceiro grau e, portanto, mais branda. Os médicos russos, liderados por Konstantinovna Gustov, tentaram todo o possível, incluindo um transplante de medula óssea. Mas não tinha muito o que fazer. As doses de radiação que foram expostas eram altas demais. Vladimir Ivanovitch Savenkov morreu em 21 de maio, quase um mês depois, e foi enterrado em um pesado caixão de chumbo. Antes de morrer, ele deu uma entrevista contando mais ou menos o que houve. Eu não posso colocar ela aqui sem borrar, porque o YouTube iria derrubar o vídeo devido à aparência dele. O que dá para entender de tudo o que ele diz é que eles realmente não tinham a menor ideia da gravidade do que estava acontecendo. Ele até cita que começou a meio que chover uma cinza de cor negra, ficou com o rosto cheio dela e tal, mas na hora eu acho que eles nem se deram conta de que aquilo poderia ser tão radioativo. Jorge Ilarionovitch Popov morreu em 13 de junho e foi enterrado junto com outras vítimas de Chernobyl no cemitério Mitynskoi, em Moscou. Alexander Kabanov sobreviveu depois de um grande tratamento e voltou para a sua cidade natal de Kharkiv. Já o motorista Streukov não recebeu tratamento e depois de algum tempo desenvolveu algumas deficiências. Por muito tempo, a morte desses dois engenheiros foi ocultada de todos. Isso porque os soviéticos insistiam que tinham morrido apenas 28 pessoas no acidente. E como nos laudos constava que morreram de doença aguda da radiação, acharam melhor mantê-lo sob sigilo. Mas e o caminhão? Bom, depois de um tempo ele foi arrastado para fora porque eles precisavam organizar as coisas lá dentro para construir aquele grande sarcófago que nós conhecemos hoje para conter a radiação. Por muito tempo, cogitou-se reformá-lo e inclusive dar a ele, a esse laboratório móvel, no caso do caminhão, o nome dos engenheiros que tinham falecido. Mas depois de um tempo, veio a notícia de que seria impossível recuperar aquele caminhão e ele teria que ser colocado nos depósitos de veículos de Chernobyl, que qualquer hora eu quero fazer um vídeo só sobre isso, então já se inscreve para não perder esse vídeo, dos imensos depósitos de veículos que acabaram aparecendo ali em Chernobyl. Inclusive foram tantos veículos utilizados na liquidação dos problemas ali e chegou a faltar veículos na União Soviética, caminhões, ônibus, etc. Da quantidade de veículos que foram utilizados e depois tiveram que ser abandonados porque não tinham como ser limpos ali. Embora algumas pessoas tenham, por meio de fotos, procurado vestígio dele entre os veículos abandonados em Chernobyl, nada nunca foi encontrado. O que levanta uma hipótese. É possível que a KGB tenha rebocado esse veículo até algum lugar para retirar dele equipamentos. Vale ressaltar que o laboratório imóvel tinha pouco mais de seis meses de uso e muitos equipamentos com tecnologia ocidental de ponta que não poderiam ser simplesmente abandonados, poderiam ser utilizados para fazer engenharia reversa e criado equipamentos parecidos na própria União Soviética. O que aconteceu de fato nós nunca saberemos, mas esse caminhão testemunhou uma das maiores tragédias da história, que não foi apenas a explosão da usina em si, mas a ocultação de vítimas por parte do governo soviético, sendo ele mesmo uma vítima que nunca mais foi vista. História bacana, né? Eu gosto muito de estudar história por meio dos motores, ver como os motores ajudaram e influenciaram na história. Se você também gosta desse tipo de conteúdo e é apaixonado, já sabe, se inscreva, curta, compartilhe com um amigo que também gosta e se quiser, torne-se membro do canal, eu vou ficar muito feliz com isso também. Caso você não possa, não tem problema, os conteúdos estarão disponíveis da mesma maneira para todos. Espero que vocês tenham gostado, contem sempre com a gente aqui no canal, deixem nos comentários dicas de vídeos. Muito obrigado e até a próxima.